Música Seja bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chamando a cruz de nosso Senhor Seja bem-vindo, seja bem-vindo Nós odiamos aquelas que mais tocaram em nosso coração e retomimos Este é a nossa carinhada Coloquemos o nosso coração no coração de Cristo Música 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 Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Música Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga e esconder-me e longe de Ti Música Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida Música É difícil agora viver sem saudade de Ti Música Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Música Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Música 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 Legenda Adriana Zanotto